Su, como é que eu faço para poder aumentar de preço as casas das minhas clientes? Eu já recebi esse tipo de pergunta um dia desse, estava respondendo uma moça aqui e é o que eu tenho feito durante essa semana, mandado mensagem para os meus clientes aumentando o preço da limpeza deles, porque eu já estou com eles há um bom tempo e tem clientes que não tiveram reajuste no valor da limpeza deles e a gente tem que levar em consideração que tudo aumentou aumentou gasolina, aumentou produto de limpeza, inclusive eu uso os meus produtos porque eu gosto de usar os meus produtos, porque às vezes o cliente compra um e já tentei fazer lista para eles comprarem o produto que eu uso da minha preferência mas eles não compram, acabam comprando outro, então sempre tem os meus produtos quando eles tem o deles do jeito que eu gosto, do meu uso, aí eu acabo usando os deles mesmo enfim, tudo aumentou de preço eu tiro por mim, que às vezes dá uma aflição da gente mandar uma mensagem para o cliente pedindo para aumentar a casa dele, a gente justificando isso como é que a gente pode justificar isso? de semana passada para essa semana, eu já tenho selecionado alguns clientes não são todos clientes que já estão comigo há um bom tempo e eu vejo a necessidade, eu vou usar essa palavra necessidade de um reajuste no preço das limpezas desses clientes desde semana passada que eu tenho mandado mensagem para alguns clientes fazendo um reajuste do preço da limpeza da casa deles tenho observado que tem entrado muita gente nova em contato comigo e desde semana passada até essa semana nós já fizemos três ou foram quatro primeiras limpezas eu já tenho duas primeiras limpezas no gancho para poder encaixar esses clientes e esses clientes já com valores novos levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês o combustível que aumentou, o preço dos produtos as ajudantes também que tiveram reajuste no valor delas enfim, tudo então eu mando mensagem, mandei mensagem desde semana passada para os meus clientes antigos especificando cada coisa e o porquê justificando o porquê eu estava aumentando o preço da limpeza da casa deles explicando também que há clientes novos entrando com o preço já ajustado porque seria mais viável para mim e seria mais justo contanto que tudo aumentou e eles sabem isso mais do que eu com certeza, porque a gente vive no mesmo mundo e eles assistem os noticiários também muito mais do que eu teve, de todos os clientes que eu mandei mensagem apenas um não me respondeu leu minha mensagem e não me respondeu mas é um cliente que hoje ele pesa no meu schedule porque eu poderia muito bem substituí-lo por uma casa e essa uma casa ou duas menores que a casa dele iria me fazer render mais do que a casa dele então assim, a casa dele ali está sendo um tapa-buraco e um peso morto para o meu schedule eu já tenho esse cliente há quase cinco anos e o preço dele ainda continua o mesmo e eu já poderia ter aumentado a casa dele há muito tempo atrás assim como outros clientes também mas só agora que eu vi a necessidade e realmente vim cair minha ficha de que isso era necessário a gente sabe que existe um medo eu também fico com medo tipo assim, nossa, se eu perder esse tal cliente todos os outros clientes que eu mandei mensagem eles aceitaram, eles entenderam super de boa outros clientes por consciência sozinho já aumentaram por conta própria já tiveram ali um valor do ajuste dele bem bom, por sinal por conta própria deles porque tem um senso tem uma noção mas outros clientes eles precisam se conscientizar sobre isso também e os novos clientes que estão entrando a gente já coloca aquele preço bom que se um ou outro cliente não aceitar esse seu reajuste esse cliente vai te suprir muito bem esse novo a ideia não é perder cliente nenhum deles a ideia é mantê-los e mantê-los com preços novos com preços ajustáveis então eu aconselho vocês a vocês quando forem mandar mensagem para o cliente de vocês pedindo um reajuste vocês mandem uma mensagem bem sensata especificando cada coisa como eu falei ou então uma ideia melhor ainda que eu não coloquei em prática mas eu poderia ter feito isso muito bem mas eu cheguei a pensar faça uma carta com um envelope bem bonito uma carta como é minha filha como é que fala eu quero falar bonito e acabo enrolando as palavras uma carta impressa num envelope bem bonito ou escrita a mão você vai ter só um pouco mais de trabalho mas uma carta impressa também seria bom e você começa agradecendo dizendo que aprecia muito a confiança que é muito feliz limpando aquela casa daquele cliente mesmo que não seja mas se você quer manter aquele cliente diga isso diga que você é muito feliz fica muito satisfeita por ter os como clientes e agradece muito pela confiança mas que agora depois de tanto tempo acha necessário ter um reajuste no valor porque tudo já vem aumentando de preço isso tem pesado um pouco mais no seu orçamento espero que ele compreenda que ele entenda e que ficaria muito feliz que ele entendesse e continuasse com os seus serviços de limpeza eu pensei em fazer essa cartinha mas como eu sou já vestido eu já acabei mandando mensagem para todo mundo o meu retorno em relação aos meus clientes foi muito mais positivo do que negativo porque de todos os clientes vamos supor que eu mandei mensagem para 15 clientes desses 15 clientes que eu mandei mensagem apenas um não me respondeu todos me responderam e todos concordaram absolutamente com tudo que eu mandei então assim eu sei que dá um medinho principalmente quem está começando agora com schedule que tem pouquinhas casas e para quem começou agora com schedule eu nem aconselho fazer isso porque você já começou agora e você é novo com seus clientes então assim você já deu o preço para ele então mantém esse preço e mais na frente você aumenta mas para quem tem eu sei que para quem tem pouquinha casa dá aquele receio dá aquele medo talvez você possa esperar mais um pouco mas vê se não está pesando muito no teu orçamento porque de fato as coisas aumentaram eu tenho certeza que às vezes quando você vai colocar na ponta do lápis tudo que você gasta todo o seu custo todo o seu custo às vezes não é uma coisa nem tão viável para você porque você já tem toda a preocupação de manter o seu schedule que também não é fácil então assim isso é o que eu estou fazendo decidi compartilhar para vocês porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso mas isso é o que eu estou fazendo em relação às mensagens e o que eu faria em relação às cartinhas que eu acho bem bonitinho e bem apresentável também que mostra que você é uma pessoa de seriedade e você tem respeito por aquela família e você gosta de estar trabalhando para aquela família aquela família já tem confiança nos seus serviços então eu acho bem legal façam se vocês fizerem me digam depois como é que foi a experiência não fiquem com medo entendeu mas só façam se vocês tiverem certeza mesmo do que vocês estão fazendo e é isso os clientes novos que estão entrando já colocam um preço já certinho direitinho calcula tudo direitinho para que eles não possam ter reajuste nem tão seguro um que Deus me livre não aceitar esse reajuste seu você vai lá e encaixa com esse novo cliente que esse novo cliente vai te render muito mais do que aquele cliente que foi que foi embora que a gente espera que não que ele aceite super de boa o valor que eu ajustei não foi um valor só para todos os clientes eu tive reajuste de 20 dólares eu tive reajuste de 30 dólares então assim variou muito eu levei em consideração várias coisas o tempo do cliente enfim você vai observar e você vai sentir o que deve ser feito mas isso aí só foi a minha experiência eu quis compartilhar com vocês porque talvez te ajude vamos ver eu sou a melhor pessoa para falar de economia é isso eu sou a melhor pessoa desse mundo para usar as palavras bem certinhas para falar de economia de falar dessas coisas financeiras para vocês né preciso estar muito eu sou de humanas não sou de exatas não minha filha então vocês já sabem a complicação que é né mas eu senti a necessidade eu estava vendo no meu bolso a necessidade de aumentar o preço dos clientes entendeu eu fico com dor eu fico com dor não vou mentir para vocês não eu fico com receio com medo com tudo que eu acho que é um sentimento que muita gente sente que não é só eu não mas é necessário viu minha gente porque é negócio tem que pensar direitinho na verdade falar lalalalalala lalalalalala lalalalalalalala estava com saudade era disso disso aí ó cheio de pontinho que faz tempo que eu não acho de história que ele completa mais de 100 porque quando ele paga quando ele completa 100 eles apagam os anteriores né vai apagando até né até né então minha gente eu também tinha essa dificuldade de encontrar a granola que mais se aproximasse no Brasil porque todas que eu pegava era com muito açúcar então essa daqui eu falei até pra menina que era da marca dos top shop e não é da marca dos top shop mas ela fica perto das coisas orgânicas perto das coisas saudáveis então eu sempre levo essa daqui ó que é misturada com é granola e misturada com várias sementes amendoim amêndoa não sei nem se a semente que fala né essa daqui que é a minha preferida tá vendo essa é a minha preferida essa daqui eu acho muito doce já comprei uma vez e acho muito doce então eu sempre tô levando essa granola aqui ó pra mim ela é a melhor pra gente e ela custa R$6,99 mas isso que morreu foi tudo minha filha as plantas já tá seca tudo murcha misericórdia ainda fica aqui na cara na frente de todo mundo bem estampado agora vamos despedir de vocês de vez porque senão esse Instagram vai acabar apagando todos os meus stories né e só pra dar um resumo final do meu segundo dia no meu primeiro dia que fez 24 horas agora né que eu tô usando o coletor não que eu tô usando 24 horas seguido viu pelo amor de Deus tem que explicar bem direitinho faz 24 horas que eu comprei o negócio aí dormi com ele aí acordei troquei ele direitinho limpei troquei ele coloquei de novo aí quando eu cheguei do trabalho troquei novamente tinha bem pouquinho tá certo e fui pra academia e olha minha filha que eu vou jogar todos os observantes fora pra constar que eu me adaptei super bem eu super indico eu estou amando e né por experiência de outras pessoas de outros relatos de outras pessoas que eu tava lendo aqui no Instagram tem gente que não se adapta de primeiro e vai tentando mas depois que se adaptou né assim não troca mais por nada então assim amei eu amei eu indico demais demais mesmo viu então é isso aí viu boa noite pra vocês e até amanhã se Deus quiser em nome de Jesus beijo 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 A CIDADE NO BRASIL